O primeiro gol cruzeirense saiu dos pés de Cris, que tentou cruzar e acabou encobrindo o goleiro chileno. No final do primeiro tempo, Jussier cruzou para Guilherme, que teve tempo de dominar, tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede. Leandro ampliou no segundo tempo. Depois de uma bela arrancada, ele chutou o rasteiro no canto. Leandro cruzou para Jussier, mas foi Guilherme o último a tocar fazendo o quarto gol da equipe Celeste. No último minuto de jogo, Augusto Recife cruzou da direita e Maicon, livre, completou de cabeça. Final cruzeiro 5, Universidade Concepción 0.